Tira o seu pé do chão! Tira o seu pé do chão! O meu valor está em ser teu Eu não vivo com medo Do que o mundo pensa sobre mim Se agora fui aceito pelo Criador Como filho e herdeiro de um vencedor Tem alguém com a sua Bíblia? E cadê a sua Bíblia? Levanta a sua Bíblia! Levanta a sua Bíblia! Pode o inimigo vir em minha direção Eu tenho escudo e a palavra pra entrar em ação Canta, sou santo! Sou santo, sou justo Não pelo difícil nem porque eu fiz Foi Jesus quem me salvou Todo o meu pecado ele carregou Sou santo, sou justo Não pelo difícil nem porque eu fiz Foi Jesus quem me salvou Todo o meu pecado ele carregou As palmas Aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado por nós Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus Aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado por nós Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus Cante Se agora fui aceito pelo Criador Como filho e herdeiro de um vencedor Pode o inimigo Pode o inimigo vir em minha direção Eu tenho escudo e a palavra pra entrar em ação Cante, igreja! Eu sou santo, sou justo Não pelo difícil nem porque eu fiz Foi Jesus quem me salvou Todo o meu pecado ele carregou Sou santo, sou justo Não pelo difícil nem porque eu fiz Foi Jesus quem me salvou Todo o meu pecado ele carregou Dê um prato de vitória ao Senhor nessa noite Dê um prato de vitória ao Senhor